Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, Mário e Guinho por aí e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a preparação do nosso Réveillon, ano novo e o que vocês mais imaginarem e se der também eu vou aproveitar nesse mesmo vídeo e vou mostrar pra vocês também a gente comemorando então é isso, antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like ativar o sininho e se inscrever no canal que é muito importante e ajuda muito, então deixar de enrolação e vem com a gente Então pessoal, pra começar o vídeo temos aqui o Mário fazendo já a carne moída pro pastel, né? Isso Então é isso aí, o Mário tá aqui no preparativo e temos nosso amigo, epa, que está aqui também junto com a gente vai compartilhar o Réveillon, aqui tá uma bagunça aqui, como vocês podem ver, tudo aqui em cima O Mário só ali na... Eu queria um pra seco, não tem? Pois é, tomo pobre Pois é, tomo pobre É verdade Tomo pobre Tomo pobre Mas tem uma cachaçinha ali Tem um conhaquezinho, né? Ah é, tem a... Tem um gê, você tomo um deia Aqui, ó Tomo um deia Aí o Mário tá aqui no preparativo, o que for acontecendo a mais eu vou mostrando pra vocês Tá tudo o que? E não pra gelar, não, não serve as visitas não Tá malocado aqui dentro, ó Tá aqui, ó Tá? É pra gelar e pra... Tá quente. Tá quente, é. Quando você vai vir embora, é pra ele tomar. É verdade. Mas é, ué. Mas você foi primeiro. Ali, ó. Foi olhar. É o Mário. Bebe ideia. Saiu o que, Mário? Um arroz fresquinho. Um feijãozinho cozido na hora. Desmanchando. E aí, Flaminosa, você tá fazendo o que aí, Flaminosa? Tricô. Que merda, hein? Sabia, não? Tricô? Ele é mal criado, gente. Muito. Né, Mário? Muito mal criado, é. Deixa aí. Quando ele ficar mais velho, ele tá ferrado. Ele é uma Dersi Gonçalves moderna. Olha que horroroso. Então, pessoal, eu tô igual aquelas crianças, quando era mais novo, quando era mais novo que minha mãe pedia pra ir toda hora na rua, quando era Natal, o Ano Novo, pra fazer as comemorações, é o eu hoje. Hoje eu tô assim. Tô pra lá e pra cá toda hora. Tem que vir ao mercado comprar alguma coisa que esqueceu de comprar ou esqueceu não ter em casa. Aí toda hora tem que vir. Aí eu tô que nem aquelas crianças. Que nem antigamente quando eu era criança. Que ia toda hora no mercado. Tem umas mil vezes. E aí, voltado. E aí, voltado. Voltado. Alguém aí mais tá assim também hoje? Diz aí pra mim. Então, pessoal, o Mário preparou aqui a carne moída. E eu vou fechar o pastel agora todinho. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui, pessoal, é o Nondas que vai preparar a sobremesa dele. Ficou nervoso, ó. Deixou até cair. Aí eu vou mostrar pra vocês. Qual o nome da sobremesa? É uma torta de amendoim. A torta de amendoim, pessoal. E aí é aqui, ó. Vocês podem ver. Ah, até a Geralda tá aqui, ó. A Geralda tá almoçando. Tô comendo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Na cozinha antigamente Tá vendo só? Agora pessoal é a hora da montagem O Nonda está montando aqui Fazendo o primeiro creme Nossa, pensa no creme difícil Para fazer É fácil Para quem tem batedeira Muito fácil Eu não tenho batedeira Agora No braço Cansa, né? É verdade Aí vem com a cavada agora de biscoito Maisena Tem que ser da maisena Tem que ser desse fininho Tem que ser desse Não vai fazer aqueles grossos Vai ficar uma bosta É verdade Eu não Ela pôs tanto biscoito na dela Que ficou uma merda E todo mundo Não ficou igual do Nonda Não pode ter ficado Porque o biscoito é de péssima qualidade E você pôs mais biscoito do que creme Não dá para fazer Pois é O creme é uma quantidade boa É de três camadas de biscoito Só É essa depois da metade do creme Aqui eu pus pouco aqui Que é só para segurar essa camada As outras é que são com mais creme Entendeu? Para não ficar muito coisa embaixo O chocolate Vem para lá Isso aí Mais chocolate? Aí vai montando, pessoal Assim Não, assim não leva chocolate, não Aí vai jogar Aí vai fechar todo de biscoito aqui, pessoal Aí vai vir com outra camada Jogar por cima biscoito E assim processivamente Até o final E na terceira de biscoito A terceira camada de biscoito Aí é que põe o leite condensado Cozido Né? Uhum E depois enfeita com amendoim moído Como vocês vão ver Tá? E aí eu vou mostrando mais para vocês Depois de vocês ter feito Toda aquela camada Camada, camada Na última camada Vocês pegam Terceira e última camada É Na última camada Então vocês pegam Três camadas Fazer fazer minha vizinha Tá, são três camadas Aí vocês pegam o Qual o nome disso aí? Hein? Qual que é o nome disso aí? Leite condensado Leite condensado E faz um Para cozinhar cinco minutos A hora que fizer E qual o nome que vira? Doce E faz um doce de leite Com leite condensado Daquele de De lata Essa lata aqui, ó Dessa lata aqui, assim, ó Então aí vocês cozinha Aí pronto Aí o final vocês vem E joga essa camada E ao terminar Vocês enfeitam com o que vocês quiserem Por cima, tá? Aí vocês enfeitam, pessoal Com o amendoim torrado Com o amendoim torrado Que vocês moído Que vocês comprarem o que vocês fizerem Moído e torrado Tá? Vocês fizerem não Aí jogam Aí jogam E tá finalizado Isso aí Então pessoal Agora a gente vai rechear aqui A rabanada Nada Aí a gente vai rechear aqui, ó Com brigadeiro Que é de colher Que é de colher Que faz normal mesmo Aí você só vai vir Vai abrir ela assim E vai passar O chocolate Por dentro dela E vem e cola Assim Que depois ela vai Ali, ó Pra ser molhada ali No leite condensado No leite E mais o que? E um ovo Um ovo, leite Leite condensado aqui Essa mistura E depois joga aqui na Canela Açúcar com a canela Com a canela em pó E açúcar E pronto É só isso E depois fritar E depois o que? Vamos fritar a rabanada Ah, tá Isso aí Então é isso, pessoal O que for acontecendo Eu vou mostrando mais pra vocês Pessoal, aqui tá a torta de amendoim Vocês podem ver como ficou Desse jeito aqui E aqui tá a rabanada Com recheio de chocolate Que vocês podem ver E o que for acontecendo mais aqui Eu vou mostrando pra vocês Então, pessoal Tô aqui E resolvi fazer uma amarula caseira Tá uma delícia Ó, fiz um pouquinho Pra experimentar Pra ver se ficava bom Realmente Realmente ficou bom É verdade Vou mostrar pra vocês Como é que faz Nossa, muito boa Vou mostrar pra vocês Como é que faz E agora Que eu vou mostrar Que eu vou fazer aqui Agora Já vou mostrar pra vocês Os ingredientes Que tem que utilizar Pra fazer Vocês vão precisar De um Dreia Vocês vão utilizar 300ml De dreia Vocês vão utilizar Uma caixinha De creme de leite Leite condensado E Nescau Mas o melhor É o chocolate Mesmo O chocolate mesmo Que fica melhor E a essência de baunilha Mas eu não tenho Essência de baunilha Mas ficou ótimo Sem a essência E uma colher De Leite em pó Você vai utilizar Uma colher de leite em pó Só isso E vai ter Essa maravilha Aqui Ó Idêntico mesmo Agora eu vou mostrar Pra vocês Eu vou fazer Todo o processo Aqui agora Pronto pessoal Agora é só Vim e bater Ela no liquidificador Show Pessoal Eu tô aqui Meio aqui Porque eu tô atrapalhado A gente tá aqui Fechendo Mas bem bate No liquidificador E tronto Então pessoal Tudo pronto aqui Aí vocês vão pegar Um recipiente Assim ó Uma garrafa Ou o que for E passar Pra lá Pra garrafa Toda A marula Caso pra cá Colocar pra gelar E ela dura Assim mais ou menos Uns 10 dias Na geladeira Sem ninguém beber Se for beber Ela não dura Esse tempo todo não É verdade Mas pode ficar Até 10 dias Na geladeira Sem problema nenhum Então pessoal E assim Está formada A nossa mesa Aí temos aqui Um pastel Um arroz Isso aqui é Uma salada Maionese Ali um panetone Que já tá caro Umas frutas A farofa Que é pra colocar aqui Mas ainda não colocou As rabanadas Ali a sobremesa Que o Epaminondas fez Então é isso E aqui Era pra ficar aceso Esse pisca-pisca Mas só que queimou Devido a estar muito tempo ali Desde o ano retrasado Aí queimou E o espaço Ficou aqui mesmo A gente teve que fazer aqui Porque Aqui é onde a gente mora Tá chovendo Como vocês podem ver A gente vai fazer aqui No quintal Inclusive Aquele painel Que eu mostrei Ele ficava Ele fica aqui Nesse local Aqui Então a gente ia fazer aqui No quintal Mas como vocês podem ver Tá muito Até o carro chega Tá molhado Tá chovendo bastante A gente ia fazer aqui assim Aí a gente ia colocar A mesa aqui assim E utilizar A areazinha ali E aqui ficava o painel Mas com pisca-pisca Mas só que Deu ruim Mas tá bom Graças a Deus Aí a gente Tivemos que vir Pra cá E fazer aqui Então é esse Esse aqui É a nossa mesa E o que for acontecendo A mais Ali tá o Mário Já ali Né Mário Isso aí Aqui tá o Epaminondas Olha o Epaminondas Isso tá bonitão É ótimo Ah mostrando seus ouros Meu filho Que tá aqui Ah seu filho É ouro Inchalá Inchalá Então pessoal O presente dele O presente do meu filho A foto dele aqui Eita Chega um pouquinho Pra trás Chega um pouquinho Pra trás Chega um pouquinho Aqui Mostra agora Aqui ó O filho do Epaminondas Aqui ó Tá Então A pessoa pergunta Mas é a tua cara Você queria que fosse A cara do padeiro O açougueiro Pois é né Você é teu filho Aí é aqui Então é isso O que for acontecendo Eu falo mais Mostro mais pra vocês Pessoal O Epaminondas Falou que não se fala Maionese Se fala Uma salada gelada Uma salada gelada É Mas isso aqui Não é maionese É uma salada gelada Então Epaminondas É cultura É professor Tá pessoal Ele é professor É Isso aqui Então é isso aí Daqui a pouco Mostro mais pra vocês Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar O seu like Ativar o sininho E se inscrever no canal Que é muito importante E ajuda muito Um feliz ano novo Com muita prosperidade Na vida de cada um de vocês Então é isso E um Beijão pra vocês